Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera? Lando aqui com vocês mais uma vez. Eu esqueci o que eu ia falar, então, Caio, pode continuar. Esse é o efeito domingo, gente. A gente tá gravando um domingão aqui, tá desse jeito. Hoje é dia de falarmos novamente de vazamentos, meus queridos, pois possivelmente podem ter revelado aí o nome da personagem misteriosa e a possível aparição de um novo personagem aí no roster, que por enquanto temos apenas o nome dele aqui, mas antes de comentarmos, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanis, como de praxe, a internet está cheia de vazamentos aí no Reddit e principalmente o fórum lá tá bombando de coisas sobre Mortal Kombat 11 aí que vão acontecer também em janeiro agora no Community Review que vai rolar e dessa vez nós ficamos sabendo provavelmente o verdadeiro nome daquela mulher misteriosa do trailer de anúncio, meu amigo. Pois é, vazamento é uma coisa que não falta, a gente recebeu um monte de informação e o primeiro ponto aí, o Kai fez uma pesquisa que é sobre a personagem da Ampulheta que provavelmente, a gente não sabe muito bem se era realmente o nome de um personagem, mas o nome era Krônica. Exatamente, Krônica com K, como é um costume da Netherrealm, né, eles sempre fazem essa brincadeira de palavras com C, eles colocarem o K lá do Kombat, né, que tem no nome do título aí e realmente se for o nome da personagem, o que a gente acredita que seja, né, de fato porque o Oracle, que tinham mencionado anteriormente aí, também não era nada confirmado, a gente só vai ter coisas oficiais mesmo agora em janeiro. E faz todo sentido o nome Krônica, porque se vocês trocarem o K pelo C, teremos aí a palavra Krônica, né, que no português é uma narrativa que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica, e a palavra Krônica também, de acordo com as pesquisas que a gente fez aqui, ela deriva do grego Kronos, que significa tempo. E a mulher no trailer de anúncio, ela tá do lado de uma Ampulheta com as mãos nela, e a gente já teve aí fortes indícios da entrada de linhas temporais alternativas, né, no caso do Retorno do Tempo, que a gente até comentou em vídeos anteriores aí, que justificaria a volta do Shao Kahn, a volta entre outros personagens que eles querem trazer também. Então, eu acho que faz todo sentido, eu acredito que possa ser realmente esse nome, e a gente deixa em aberto pra vocês comentarem também aí embaixo o que vocês acham disso. Um outro personagem, a gente não sabe absolutamente nada, só o nome, se escreve Geras, mas a gente vai falar Geras porque é mais legal de falar. Exatamente. Então, o próximo personagem é o personagem Geras, Então, no texto que a gente leu, tinha algo sobre uma pequena exibição da crônica, e aí a gente concluiu que poderia ser algo referente ao trailer e a essa personagem que o nome se encaixa perfeitamente na posição dela aí no Ampulheta. Já esse Geras foi definido ali como um personagem a ser apresentado, mas não tinha nenhuma característica, nada muito explícito a respeito dele ali, posição na história, nem nada. Mas a gente não deixou de ir atrás de teorias a respeito do nome, né, Caio? É, exatamente. Eu fiz algumas pesquisas aqui também sobre o que poderia ser o nome Geras pra poder fazer um indicativo aqui pra gente de o que seria esse personagem, né? Que, com base nas nossas pesquisas, né, mitologia não é a nossa especialidade, gente. O Verta não tá aqui no momento, então se vocês quiserem isso aí, a gente traz o Verta aqui no outro vídeo pra poder explicar melhor. Geras, na mitologia grega, pelo que a gente viu aqui, é o Daimon, né, que significa o espírito, que personificava a velhice e era tido como parceiro ao prelúdio inevitável de Thanato, que é o Deus da Morte. Então a gente só trouxe essa informação aqui pra nos fazer refletir sobre o papel desse personagem lá e imaginar se realmente vai ter alguma coisa a ver com a mitologia, se eles trarão isso para o Mortal Kombat 11, né, visto que a crônica aí que a gente acabou de citar e fez uma pesquisa também pode ser que tenha algo a ver, porque ela vai estar relacionada com linhas temporais. Então só nos resta especular mesmo aí, né, Alanius? Pois é, e falando em especulação, eu tava dando uma olhada na comunidade do Mortal Kombat lá no Discord, e tem uma galera que tava comentando a respeito do retorno do personagem Chrome. O personagem Chrome é um personagem que eu não vi em jogo nenhum do Mortal Kombat, mas eu sei que ele apareceu em algum lugar, só não lembro qual agora. Em cima já dessa ideia, né, eles estavam comentando, falaram, pô, esse deveria ser o jogo em que o Chrome poderia aparecer. No jogo passado teve a vez do Tremor, que tinha aparecido em um spin-off da série, foi comentado lá na comunidade a respeito da possibilidade de trazer o Chrome, porque ele é um personagem que não foi nem um pouco explorado e tal, e ele faz parte ali do universo. Então fica aí o questionamento também pra vocês desses personagens dos universos spin-off do Mortal Kombat, dos caminhos paralelos que a franquia leva aí, qual que vocês gostariam que tivesse no jogo, ou que vocês acham que pode aparecer, com base naquilo que a gente já viu até o Mortal Death. Exatamente, cara, e o Tremor deu muito certo, né, apesar dele não ter aparecido no lore, na história, ele é um personagem muito foda de se jogar. Então quem sabe esse aí também não dá um bom retorno na franquia, né. E agora a gente passa a palavra pra você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que você acha de todas essas informações que a gente passou, desses significados aí dos nomes dos personagens, né, do Geras e da Crônica também, se você acha que a gente falou besteira ou não, comenta aí embaixo o que você espera que vai acontecer agora em janeiro, se você acha que o nome faz todo sentido, principalmente o da Crônica. Então é isso, meus amigos, não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos e compartilhem esse vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve a gente volta com mais conteúdos de Mortal Kombat para vocês, um beijo, gostoso, sedoso e molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Fumos! Legendado por TIAGO ANDERSON